Grandes narrativas e metanarrativas, termos frequentemente usados como sinônimos, que na verdade o uso desses termos como sinônimos acarreta uma série de problemas e uma série de mal entendidos. Para fazer esse vídeo eu vou recorrer aqui a uma pinceladinha, uma pinceladinha de leve no Lyotard, na condição pós-moderna, para fazer uma reflexão sobre pós-modernidade que se define aqui nesse livro e tradicionalmente muito propagado como incredulidade às metanarrativas ou metadiscursos, metarelatos. Então esses termos aí são intercambiáveis, porém metadiscurso, metanarrativa, metarelato não é intercambiável com grande narrativa. Mas antes da gente começar então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo com o Apoia-se e quem não está contribuindo com o Apoia-se, se quiser ajudar o canal, pode divulgar, pode compartilhar algum vídeo, Instagram, grupo de WhatsApp, qualquer coisa, inclusive o próprio engajamento que vocês fazem, curtindo, comentando, etc. já é um tipo de ajuda, pois o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos voltar um pouquinho atrás a algo que não são só os pós-modernos que são incrédulos. A própria modernidade já começa sendo incrédula a metafísica. Vamos pensar em metafísica, para a lenda física. É um nome que surge lá quando vão classificar as obras de Aristóteles, ele tem as obras sobre físicas e ele tem obras que estão além da física e que colocam o nome de metafísica meio que por acaso, mas como ele está falando de fato de algo que estaria além da física, que para ele seria a filosofia primeira, esse nome acaba caindo muito bem. Então imagina que na própria física a gente tem grandes sistemas físicos, não é uma questão de tamanho. A mecânica quântica você vai precisar estudar 10 anos para entender de fato, de maneira rigorosa o que é. Então é algo grandioso, mas não é uma metafísica. Uma metafísica é algo que está além da física. Então Deus, algum ser divino, espiritual, que não se encontra, pelo menos com os mecanismos que a gente tem atualmente na ciência para detectar as coisas, a gente não encontra esses seres. Então eles estão além da física, eles são uma disciplina então especulativa. Então entenda você que uma metanarrativa não é uma narrativa que necessariamente é grande e cuja identidade se baseia no seu tamanho. Então por isso que o termo grande narrativa é ruim. A metanarrativa, assim como a metafísica, ela se pressupõe além das narrativas. Ela se pressupõe não como a capacidade dos seres humanos de descrever e interpretar o mundo e produzir conhecimento sobre o mundo. Ela se pressupõe além disso. É quase como se tivesse algo inscrito na natureza do universo, ainda que a gente não tenha as ferramentas para perceber, assim como a própria metafísica. As ferramentas da física não são suficientes para a gente entender a metafísica, se é que existe algo de metafísico no mundo. Então já na modernidade, mas os pós-modernos também, a gente cria o que a gente chama de pós-metafísica. Vários pensadores que se dizem modernos, como Habermas, por exemplo, são pós-metafísicos. Eu quero fazer aqui uma comparação então entre grande narrativa e metanarrativa com direito natural e direito positivo. A doutrina dos direitos naturais diz que existe algo na humanidade, entre os seres humanos, que seriam direitos naturais, direitos concedidos pela própria natureza. Como se existisse uma natureza, essa natureza possuísse uma vontade e dentro dessa vontade, algumas ações humanas estão inseridas. Então, por exemplo, não matar, ou não roubar, ou não confiscar terra, enfim. Vários valores aí estão a disputas, passíveis de disputas, mas a ideia central é que está inserido no tecido moral do universo. A própria natureza, ou Deus, em algum momento, o direito divino também, mas enfim, o direito natural então é uma tradução um tanto quanto laica, mas que não prescinde de metafísica para o direito divino, direitos que Deus então concede aos seres humanos. O importante aqui é o caráter meta do direito natural. Ele não se pressupõe como narrativa, ele se pressupõe como algo acima de uma metanarrativa. Então, o direito natural, ele é uma metanarrativa. Ele nem precisa necessariamente ser uma grande narrativa, né? Se você acredita em algum direito natural que é uma coisa frívola, ou meio boba, ele é uma pequena narrativa, mas ele é uma metanarrativa. O direito positivo é o direito que os seres humanos criam. Então, no direito positivo, a gente pressupõe que a natureza, ou pode pressupor ou não, enfim, que a natureza não está nem aí para a gente, mas que para viver em sociedade é interessante que a gente tenha leis. Então, a gente cria. Então, ele não possui um caráter meta. Ele pode ser um grande direito, né? Ele pode ter um enorme código, ele pode ser, imaginar, né? Então, o direito positivo como os direitos humanos, que seriam direitos, então, que se estendem para toda a humanidade. Olha que narrativa grande. Como é grande a narrativa do direito positivo dos direitos humanos. Então, se você não pressupõe que os direitos humanos estão escritos no tecido moral do universo, não são direitos naturais, mas direitos positivos, eles não são uma metanarrativa. É por isso que quando a gente entende a pós-modernidade quanto incredulidade a metanarrativas ou metarrelatos, a gente gera uma enorme confusão quando a gente pensa em termos de grande narrativa. Porque parece daí que o pós-moderno, ele não pode aceitar absolutamente nada que seja grandioso, né? Claro que, como não existe esse caráter meta, a gente cria esse caráter meta justamente para justificar, justamente para dar certa estabilidade e para que a gente possa ter certo controle sobre o pensamento das pessoas, o pós-moderno, ele também pode ser aí meio desconfiado de grandes narrativas, mas o mundo é uma grande narrativa, o capitalismo é uma grande narrativa, então você não tem como ser incrédulo, né? Dizer que não existe o capitalismo. O capitalismo é a maior narrativa da humanidade, mas ele não possui um caráter meta, ele não está inscrito na natureza das coisas. Por isso que é interessante a pós-modernidade, inclusive, como arma para combater grandes ou meta-narrativas. Porque o capitalismo, ele frequentemente se apresenta como meta-narrativa. Quando alguém tenta apresentar o capitalismo como o desenvolvimento natural da humanidade em torno do progresso, você está tentando dar uma roupagem meta-narrativa para o capitalismo, e daí o pós-moderno é incrédulo. Se fizer com comunismo, socialismo, a mesma coisa, também. Então, enquanto pós-moderno, você pode apoiar o capitalismo como grande narrativa, ou o socialismo como grande narrativa, ou o comunismo como grande narrativa, mas você não pressupõe um caráter meta, metafísico mesmo, tá? Você não pressupõe um caráter metafísico para nenhuma dessas maneiras que as sociedades podem ou não se organizarem quanto sociedades. A mesma coisa para qualquer direito, tá? Você não pressupõe um caráter metafísico para nenhum direito humano. Não quer dizer que não importa, né? Claro que direito positivo, ele pode ser um bom direito positivo, enfim, que satisfaça os nossos interesses, o nosso bem-estar enquanto sociedade, ou ele pode ser um ruim, um péssimo direito positivo, que privilegia uma elite sedentária, parasitária, muitas vezes bastante duvidosa, né? Então, o que está em jogo aqui não é tanto o tamanho, mas o caráter metafísico. Os pós-modernos, eles são bem desconfiados. Os modernos já são, mas os pós-modernos são mais ainda desconfiados da metafísica, embora, né, assim, no privado, etc, né? A gente está pensando em questões políticas, tá? Ética e política. Então, vamos trazer o Lyotard aqui, tá, gente? Vamos ler duas passagens aqui. Primeiro, um pouco grande, mas eu queria esmiuçar ela. Originalmente, a ciência entra em conflito com os relatos. Do ponto de vista de seus próprios critérios, a maior parte desses últimos revelam-se como fábulas, tá? Então, os relatos sobre o que é a ciência, o que não é, pensa no realismo científico, alguma coisa parecida, são, de certa forma, fábulas. Mas, na medida em que não se limite a enunciar regularidades úteis, então, olha só, é um problema, tá? Os cientistas entendem como um problema, eu não acho tão problemático assim entender a ciência como algo que enuncia regularidades úteis. A gente poderia pensar numa visão mais pragmática do que seria a ciência. E que busque o verdadeiro, então, na medida em que a ciência busca o verdadeiro, o que já tem uma série de problemas, porque o verdadeiro é um conceito não científico, é um conceito filosófico, então, a ciência precisa recorrer, né, à filosofia para se legitimar, tá? Então, ela não se contenta com regularidades úteis e ela busca o verdadeiro. Deve legitimar suas regras do jogo. Não é só sobre produzir ciência, mas produzir legitimidade científica, porque a gente está no mundo e no mundo a gente está em jogos de poder e esses jogos de poder, eles precisam de legitimidade para que você consiga que alguma prática social, alguma instituição social, ganhe poder e ganhe, através dessa legitimidade, se fortaleça. Então, a gente está falando de ciência, mas está falando necessariamente de poder e de filosofia quando falamos de ciência. Assim, exerce sob seu próprio estatuto um discurso de legitimação chamado filosofia. Eu venho dizendo aqui várias vezes, muitas vezes, o que os filósofos estão produzindo são apenas legitimação daquilo que já existe, tá? Então, por isso que a gente não adianta só fazer filosofia, a gente tem que fazer filosofia crítica e por isso que a pós-modernidade é uma arma crítica para que a gente consiga se emancipar de tudo que precisa ser emancipado, inclusive de certo modo de fazer e pensar a ciência. Quando esse metadiscurso recorre explicitamente a algum grande relato, como a dialética do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ou trabalhador, o desenvolvimento da riqueza, decide se chamar moderna a ciência que a isto se refere para se legitimar. Então, note você que o próprio Lhotar, ele usa de fato o termo grande relato, mas quando ele vai citar exemplos, né, ele não está falando só de relatos que se colocam como grandes pelo tamanho, ele está falando de relatos que se colocam em algum grau de um caráter metafísico. E eu estou fazendo esse vídeo para tentar desfazer essa confusão que ocorre, tá? A maior parte do tempo ele usa o termo meta, ele usa o termo meta relato, meta narrativa, mas em alguns momentos ele usa o termo grande. E aí é que está, esses grandes relatos que ele cita como exemplo, eles todos têm uma presunção meta. Então, a dialética do espírito, pensem em Hegel, pensem na possibilidade de, em algum momento, um espírito absoluto. Então, o espírito absoluto não é algo científico, não é algo empírico, é um meta relato acerca da história. Então, Hegel, ele entende a história como algo dialético, como algo histórico, isso já é um avanço, porém, ele ainda pressupõe algum fim, alguma finalidade, algum telos. A história está caminhando para algum lugar que seria, então, o espírito absoluto. A mesma coisa na questão da hermenêutica do sentido, né? A ideia de criar uma disciplina que nos ajude, então, a desvendar o sentido. A emancipação do sujeito racional, pensem em Kant, pensem em crítica da razão pura, pensem no racionalismo, né? Pensem na possibilidade de a razão emancipar a humanidade por si só, tá? A gente está, de mais uma forma, a gente está criando uma categoria que seria a razão, e que essa categoria, ela não seria só uma ferramenta produzida num processo evolutivo darwiniano, mas algo capaz de emancipar a própria humanidade, porque possui algum tipo de qualidade aí, que daí a gente já começa também a inserir algum tipo de metafísica, algum tipo de metanarrativa aí. Então, a gente também tem um problema aí quando a gente começa a falar de emancipação do sujeito racional, ou trabalhador, tá? Ou trabalhador, ou pensando na ideia da existência de uma classe trabalhadora, e essa classe trabalhadora, ela pode emancipar a humanidade na medida em que ocupa um lugar privilegiado. Então, a gente pensa em marxismo, tá? Então, existe certa incredulidade, tanto acerca de Hegel, quanto de Kant, quanto de Marx, tá? Mas nessa posição de que eles estão construindo grandes relatos nos quais a humanidade, a própria ciência, estão caminhando para algum lugar. E que esse lugar, de certa forma, representa algo de natural, algo inserido nas relações do universo. E ele, inclusive, continua. O desenvolvimento da riqueza. Ele também cita o desenvolvimento da riqueza. Ele também está pensando, então, sei lá, em Adam Smith, nos liberais, etc. Então, né, todos os grandes discursos, todos os metadiscursos da modernidade, ele vai dizer, né, decide se chamar moderna a ciência que a isso se refere para se legitimar. Então, toda ciência que busca se legitimar através desses grandes relatos, que são meta-relatos, é isso que eu preciso que vocês entendam, tá? Um relato que seja apenas grande, mas não tenha uma característica meta, que ele se entenda como arbitrário, que ele se entenda como algo que a gente deseja, então a gente precisa construir, mas não estamos necessariamente, né, a emancipação humana não está fadada a isso, então a gente não tem uma ciência moderna, tá? Se a gente rejeita esse caráter. É assim, por exemplo, que a regra do consenso entre o remetente e destinatário de um enunciado com valor de verdade será tida como aceitável. Se ela se inscreve na perspectiva de uma unanimidade possível de mentalidades racionais, olha como é um meta-relato, né, olha como você já pressupõe que a razão possui uma característica, uma qualidade que a gente não constatou, tá? A gente não constatou, pelo contrário, empiricamente, cientificamente, a gente vem constatando que essa humanidade possível de mentalidades racionais é algo que a gente não consegue, a gente não se aproxima em momento algum, quanto mais o mundo vai ficando plural, mais a gente se afasta, inclusive, disso. Então essa crença, né, essa crença que eu chamaria de metafísica, foi este o relato das luzes. Então, né, iluminismo pós-moderno, trazer a pós-modernidade para o iluminismo para criticar essa maneira de se fazer iluminismo através de meta-relatos. Onde o herói do saber, olha só como o conceito, né, herói aparece, tipo, não temos herói, não deveríamos ter heróis, tá? A gente precisa de boas estruturas sociais, de boas instituições, e menos, então, essa heroificação de alguns seres humanos, né, o próprio herói do saber, trabalha por um bom fim ético-político, a paz universal. Ok, muito legal buscar a paz universal, mas não são os heróis que vão descobrir a maneira que todas as racionalidades vão se unificar, a gente vai ter que seguir um outro caminho. Vê se, neste caso, o quê? Legitimando o saber por um meta-relato, que implica uma filosofia da história, a necessidade de uma filosofia da história, a necessidade de dizer que a história segue para algum destino, tá? Então, rejeitar também filosofias da história, o que não é rejeitar a historiografia, o que não é rejeitar o que os historiadores estão dizendo cientificamente, enfim, pensando como fazer melhor a história. Não é isso, é rejeitar uma filosofia da história, rejeitar a ideia de que a história segue algum rumo e não que a história é o fruto das inúmeras forças, das inúmeras relações de poder, dos inúmeros conflitos. Então, uma posição pós-moderna entende a história como o resultado de inúmeros conflitos e a história poderia seguir um outro rumo completamente diferente se as coisas tivessem acontecido de maneira diferente. Não estamos historicamente destinados a nada. Somos conduzidos a questionar a validade das instituições que regem o vínculo social. Elas também devem ser legitimadas. A justiça relaciona-se assim com o grande relato no mesmo grau que a verdade. Então, olha só, uma justiça que busca ser verdadeira, relaciona-se com a verdade nesse sentido e não uma justiça que busca ser justa. E justa não de acordo com padrões de um Deus ou de um universo ou alguma coisa, mas de acordo com os padrões que a gente constrói mesmo aqui. Isso seria uma visão mais pós-moderna e uma visão que pode, então, aceitar alguma narrativa que seja maior. Porque, enfim, o mundo é globalizado. O mundo necessita de alguns valores que vão ser aplicados globalmente. Justamente por não termos esses valores, justamente por não termos instituições que consigam fazer valer esse poder, a gente está destruindo o mundo. Então, num mundo globalizado, a gente precisa de algumas coisas globalizadas. Essas coisas seriam, talvez, em algum grau, grandes narrativas, mas não precisam ter um caráter metanarrativo. E daí vai uma definição. Simplificando ao extremo, considera-se pós-moderna a incredulidade em relação aos metarrelatos. E, sem dúvida, um efeito do progresso das ciências. Mas esse progresso, por sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo metanarrativo de legitimação, corresponde, sobretudo, à crise da filosofia metafísica e a da instituição universitária que dela dependia. Então, olha que interessante, né? Vamos pegar em termos incredulidade, né? O incrédulo não é necessariamente alguém que afirma categoricamente que algo não existe. Então, o pós-moderno, ele pode perfeitamente ser um cético em relação às metanarrativas, né? Olha, até agora, assim como ninguém me apresentou comprovadamente algo metafísico, ninguém me apresentou comprovadamente alguma metanarrativa que seja, de fato, verificável, testável, etc. Que possa, então, adquirir o estado epistemológico de algo, um saber rigoroso, científico, etc. Então, é uma incredulidade a essas metanarrativas, é uma incredulidade a todos esses sistemas filosóficos que, muitas vezes, legitimando valores ou desejos ou instituições humanas, se criam e querem se dar uma autoridade para além das relações de poder, das relações de saber do bem ou do mal que eles causam na humanidade. Então, é uma busca por poder, na visão pós-moderna, tá? Quando você tenta trazer algo, trazer algum relato, trazer alguma narrativa à condição de meta. Porque meta, né? Aquilo, se fosse, né? Se existisse um deus, ele deveria ser obedecido. Se existe alguma lei, algum direito natural, ele deveria ser obedecido. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso porque eu tenho algumas reflexões interessantes. Mas, então, a gente precisa entender essa questão da incredulidade do meta-relato. O que é o meta-relato, tá? Que ele pode ser grande, normalmente ele é um grande relato, mas ele não tem esse vínculo. Isso gera uma crise da filosofia metanarrativa. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.